E aí, baixinho, beijinho, vai pra quem? Na verdade, eu queria uma fritadeira elétrica. É Black Friday da Shopee. Shopee. Aham. É Black Friday da Shopee. Shopee. Vim pra Shopee Black Friday. Shopee. Quem quer mais? Shopee. Shopee, Shopee. Querida Xuxa, queria frete grátis. Aham. E quem não quer? Dia 11 do 11, Shopee, com frete grátis. Vem, show up. Vem, show up.